O que a gente tem mais que levar aqui é que a gente precisa aprender com os desafios que vão vindo nesse 2018, que o futuro para o mercado de contabilidade é um desafiador, difícil, mas acho que como tudo a gente já passou dentro do segmento de contabilidade, eu acho que essa tecnologia vai vir para ajudar e quem tiver coragem e tiver oportunidade de enfrentar esse desafio, eu acho que vai sair bem sucedido, é questão de oportunidade. Realmente foram dicas importantes que foram trocadas hoje, então essa troca de informação, de conhecimento que a gente está levando aqui é um subsídio que cada um de nós necessariamente vai ter que aplicar no dia a dia nas nossas organizações, inclusive sob pena de se não aplicar, nós sentirmos bastante dificuldade de manter a nossa organização. Então, tudo isso que foi falado hoje é um conhecimento, é uma informação que a gente leva muito mais como um conselho que nós vamos ter que aplicar no dia a dia, no próximo ano, nos próximos anos. Então, foi muito importante esse encontro e essa reunião. Eu acho que é o momento de a gente realmente partir para uma coisa diferente. O momento é este, essa transformação digital é inevitável, o mundo hoje é digital, então o nosso serviço não é diferente. Nós hoje, sem a tecnologia, nós não conseguimos desenvolver o nosso trabalho com todas as exigências e regras que são impostas às empresas e, por consequência, a nós prestadores de serviços. O ambiente macroeconômico, ele é favorável para que a crise vá embora, mas ainda assim continuamos com o desafio da transformação digital. E o uso da tecnologia, ele é fundamental. A gente precisa se reinventar para enfrentar o que o futuro nos guarda, no sentido de a nossa organização contábil ter continuidade. O nosso negócio está mudando, a gente tem que mudar. A gente mostrou aqui na reunião da Câmara de Contabilidade, grandes oportunidades no nosso portfólio de serviços que a gente não pratica e que a gente precisa começar a pensar em praticar, prestar novos tipos de serviços, agregar mais valor aos negócios dos nossos clientes através da nossa prestação de serviços. E aquela organização contábil que só estiver preocupada em cumprir as obrigações tributárias, previdenciárias, vai ter problemas. Então, esse é o recado, essa foi a mensagem que a última Câmara Setorial de Contabilidade de 2017 deu aí aos seus participantes, que acredito que tenha sido o melhor público do ano e que teve muita interatividade. É isso que a gente deseja. Legenda Adriana Zanotto